E aí galera, mais um videozinho aqui no canal Poxo TT1 Galera, eu vou fazer o vídeo aí que o Rodolfinho da Z não conseguiu fazer ainda Que é o teste da CBI 450 Ele não conseguiu fazer por motivos de não encontrar uma CBI 450 na região dele Ele mora em São Paulo, no interior de São Paulo, se eu não me engano Ou ali, perto da capital E não conseguiu encontrar nenhuma CBI 450 para fazer o teste Então eu vou fazer esse teste para quem está louco para ver um teste da CBI 450 Como eu, só que eu queria ver o Rodolfinho fazendo esse teste Entendeu? Eu queria ver ele fazendo o teste da CBI 450 Porque o cara manja o jeito de falar O jeito de, né De andar com a moto mesmo, né Mas então para quebrar um galho aí E o Rodolfinho não ficar brabo comigo Nem sei se ele vai olhar esse vídeo, né Porque ele é um canal grande Mas se ele ver para ele não ficar brabo comigo Eu sigo o canal dele aí Desde que ele tinha a Z ainda A Z750 ia acabar vazado Aí galera, agora nós vamos para o nosso testezinho então Vamos ir para a BR, beleza? Aí ó Na partida Liga na partida mesmo Vou fazer o teste Marcha por marcha Que nem o Rodolfinho faz lá Que nem eu disse Não é um plágio aí É só porque A família CBR aí Do Brasil Que é um vídeo aí de teste E o Rodolfinho está com dificuldade De achar alguém que tem a CBR Na região dele Eu sou de Foz do Iguaçu E não tenho Como levar a moto para ele, né Ele mora longe Ele mora lá em São Paulo Então, estamos juntos aí Rodolfinho Espero ainda tu seguir aí Porque essa minha aqui É só para quebrar um galho Esse teste aqui Galera, a moto É muito confortável O banco dela é banco bipartido Ela tem uma agilidade muito boa Pesa 178 quilos a seco Então, com todos os fluidos aí Eu acredito que ela pese uns 185 mais ou menos Não sei se chega esse valor aí Ela, o motor completo de óleo É 3 litros Só que numa troca aí Com o filtro de óleo Se troca é 2 litros e meio Tá, galera Olha o Mobil 20W50 Alguns usam o Motul aí Acho melhor Daí fica aqui o teto de cada um Eu uso só o Mobil Galera, vou fazer aqui Um marcha a marcha já Olha quanto dá A minha em primeira marcha Deu uns 79 pontos por hora Mais ou menos Não sei se vocês conseguiram pegar Eu espero que sim Mas ela vai a 10.000 RPM Segunda marcha A 8.000 8.500 Quase 9.000 120 Terceira marcha 140 140 Quinta marcha 170 70 Sexta marcha Sexta marcha Sexta marcha Não vai dar Esse carro aqui é atrapalhar, galera Mas eu tô Mas eu tô num lugar plano Ela foi muito rápido Vocês viram Eu não Não coloquei 9.000 RPM Cheguei aos 8.000 Ali Espero que vocês tenham percebido É uma moto muito forte É uma moto muito forte, galera Vou colocar a primeira marcha E aqui vou ir até os 8.500 Deu 70 km por hora Só que aqui é assim Tem muita Se atravessa muito o carro aqui Entendeu Daí complica aí pra mim E aí Vamos lá. 90 km por hora, 190 km por hora, e eu volto a dizer, num plano, e até ali começou a dar uma subida ali pra vocês terem uma ideia, tá? Não foi em descida, não. Repetindo aí, galera, não foi em top speed, tá? Porque isso aí tem que ter um ângulo maior pra dar um top speed, ela tinha muito ainda pra andar ainda. Eu tive que tirar a mão pra entrar ali. Então, galera, eu me esqueci do detalhe, eu quero fazer o túnel aí, que nem o Rodolfinho. Vamos fazer o túnel. Olha, ela é muito boa de manobra, que nem eu falei, ó. Ela é muito ágil, que é muito fácil de manobrar. Eu tenho 1,75 de altura, peso 96 kg. E a moto não me deixa nada a desejar. Aí, ó. Eu uso um Coyote, então tem uma esportividade aí no ronco. Galera, quando eu vou fazer um teste, hoje tá fazendo 28 graus aqui em Foz do Iguaçu. Olha aí como é que eu tô, ó. Jaqueta de couro, tá? Calça jeans. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aí, ó. Ó o meu sapatão e meu couturnão. Meu couturnão é especial pra moto mesmo, né? Tanto tem o protetor de troca de marcha. Então, ande equipado pra vocês não terem problemas aí na hora de... Se acontecer, Deus o livre alguma coisa, entendeu? Capacete. Ó a horneteira ali. Capacete bem fixar na cabeça. Assim vocês não tem perigo aí de se machucarem, beleza? Se tem acontecido em alguma coisa. A minha moto faz 19 quilômetros com litro, que eu já falei em outros vídeos aí. E 20... 22 na estrada, até 23 já fiz. Então, essa é a média da CBE 450, essa que é a verdade. É 19 e 22, beleza? Não vou falar só a minha aqui. É a média que uma CBE 450 tem que fazer. 19 e 22. Daí, se ninguém entendeu do óleo aí que eu falei, o que cabe aqui no motor, a capacidade do motor é 3 litros. Daí, se tu desmontar todo o motor, tu tem que colocar 3 litros, entendeu? O mecânico vai colocar 3 litros na moto. Mas nas trocas é 2,5 litros. Com filtro de óleo ou sem filtro de óleo. E é isso aí, então, galera. Tomara que eu não deixei aí nada a desejar aí. Qualquer dúvidas que vocês tiveram. Acho que eu botei a moto aí no seu limite. O freio dela é razoavelmente bom. Mas, por ser uma moto antiga, não é tudo aquilo. Não é que nem tu parar uma R3, uma Ninja 300 aí, beleza? Essas aí, as concorrentes aí, vamos dizer, modernas. É como vocês viram aí, ó. Puxou, ela vai. Galera, por que eu quis fazer esse teste aqui? Porque se o Rodolfinho achar uma CBR e ela não tiver... Lá essas coisas... Vocês vão tirar a base pela minha aqui, entendeu? A capacidade, vamos dizer, o que ela pode nos fornecer. Isso que eu apresentei pra vocês aqui agora, beleza? Se chegar no vermelho, quase no vermelho ali... 80 km por hora em primeira marcha. Se ficar aí nos 8.500 aí, vai ser uns 70 km por hora. É o que eu coloquei na minha aqui, nos testes que eu fiz. Eu não me lembro agora a marcha a marcha que quanto deu. Vocês podem perceber aí, voltando o vídeo aí, dando uma analisada de novo, beleza? Eu falo aí na hora aí, mas agora eu me esqueci. Então, se ele for lá fazer um teste com uma CBR 450 e a moto ter problema, ele faz numa descida lá, né? O top speed lá. Claro que não é um top speed, ele sempre fala também que os carros atrapalham ele. Mas se ele for fazer lá e a moto, sei lá, 160 km por hora, cara, e a gente vê que o giro da moto tá muito alto, qualquer coisa assim, a gente vai saber que tem alguma coisa errada com a CBR 450, entendeu? Porque a minha vocês viram que foi. Deixando bem claro aí, a minha moto é original. Eu ainda falo meio gritando ainda, cara. A minha moto é original. Olha o freio, ó. Viu? Assim vocês tiraram já uma ideia aí. O meu motor aí é original. Não totalmente, né? Ele tem aí o pistão de 0.75 milímetro. Mas, cara, isso aí é muito pouco, meu. É muito pouco pra dizer que a moto é mexida, alguma coisa assim. Não. A carburação dela é original, o filtro de ar original. Tá com os filtros, todas as caixas aqui. Que nem eu já falei uma vez no vídeo, tem um condutor e a caixa de ar. E... Então, tudo conectado. Ela tem vela de iride, cara. Mas qual é a moto que não tem vela de iride hoje em dia, né? Quase todas tem. Então... Provavelmente vai pegar uma CBR 450 sim já, né? Então... Vamos... Esperamos que ele ache essa moto aí. Esperamos que ele faça esse teste. E... O Mario Sete Galo vai fazer um teste aí com a moto do Jonatas, né? Do canal Mais Respeito. Então fiquem ligados aí no canal do Mario Sete Galo também. Cara, são os canais aí que eu sigo também, granhos, né? Que é o... Que eu gosto aí. É esses aí. O Mario Sete Galo. É o Rodolfinho da Z. Cara, eu sigo eles um tempão já. O Rodolfinho, desde que ele tinha a Z. A Z dele, a Cavazaki Z750. Há muito tempo. O dia ele começou a fazer os testes, hein? Os vídeos ficaram mais top ainda. E o Mario, eu descobri ele com aquele vídeo, né? De queda. Eu quis saber como é que ele ia recuperar a moto dele, né? Fiquei ansioso pra ele arrumar a moto. E daí eu fiquei seguindo. Aí, ó. Como puxa, ó. É muito forte, cara. Quem falar que você BR450 é manca, é mentira, cara. É mentira. Tá? É mentira. A moto tá ruim. É muito forte. Então, salve aí pro Mario Sete Galo, pro Rodolfinho da Z. São os caras que eu sigo aí. Que eu curto pra caramba os vídeos deles. É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu aí. Se inscreve no canal e deixa o like aí. Se não gostou, dê deslike também. Não tem problema. Beleza? Nós estamos aí crescendo ainda. Eu sou um canal pequeno ainda. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau.